Um italiano, feito de arte, cinema, experimentos, realismo, modernismo concreto, cimento, um coração repleto de cores, um coração também brasileiro. Na luz de Ribeirão Preto, ele encontrou um novo lar. E na busca incessante pela liberdade que só a arte oferece, Bassano Vaccarini viveu a intensidade de ser um criador. Um criador capaz de mergulhar na realidade de seu tempo e compartilhar e transformar sonhos em formas de escultura, de pintura, poesia com curvas e uma estética baseada na ética. Nas mãos, ele carregava a ferramenta mais poderosa do artista, o amor. O olhar único, a dramaticidade, estavam presentes em cada detalhe. Ao construir mães, filhos, casais, famílias, uma verdadeira memória de afeto. Sem medo, sem preconceito, ele foi professor. Foi incansável na sua sensibilidade e conhecimento. A artista subiu nos palcos do teatro e ao palco da vida. Ao se retirar, deixou aplausos. Uma herança repleta de obras para o olhar e o toque da humanidade. E como ele mesmo disse, a obra de arte tem essa vantagem. Ela tem uma vantagem mágica de fazer da vida da gente uma eternidade sempre presente. Palavras de um eterno artista. Palavras do eterno Bassano Vaccarini.